Os pensamentos de Deus a nosso respeito, e o texto principal não está em Oséias, está em Jeremias, e Jeremias, o profeta Jeremias, foi um profeta que profetizou para o reino do sul, para o reino de Judá, de Benjamim, mas a palavra do profeta Jeremias foi a mesma, a mesma mensagem que Oséias trouxe para o reino do norte, Oséias trouxe a mensagem para o reino do norte, anos depois Jeremias traz a mesma mensagem para o reino do sul, que é arrependei-vos dos vossos pecados, volta para Deus, não é? Porque Deus tem essa mensagem de esperança, de amor, o povo não voltou, não se arrependeu, Deus profetizou que os levaria cativo para a Babilônia, mas que depois de 70 anos eles voltariam para a terra, e isso se cumpriu. E o profeta Jeremias foi o profeta que liberou uma palavra de revelação antes do cativeiro babilônico, durante o cativeiro babilônico, e depois que o povo voltou para a terra. E ele trouxe uma palavra, Deus revelou para ele, os sentimentos que ele tem, como se nós conseguíssemos dar sentimentos humanos para Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, ele permite se retratar com sentimentos humanos, embora sejam muito mais complexos, e eu acho que a gente não consegue entender Deus se permite, né? Ser retratado com sentimentos humanos. E a palavra que eu quero trazer nesta manhã é sobre os pensamentos de Deus a nosso respeito. Foi o que Jeremias falou para o povo de Judá, através de uma palavra profética. E o texto está lá em Jeremias 29, 11. Se você tiver Bíblia, abra aí a sua Bíblia, senão você acompanha comigo. E o texto diz assim, Deus dizendo através do profeta, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É incrível que Deus começa dizendo, eu é que sei o pensamento que eu tenho. Vocês não sabem. E eu preciso dizer a vocês, o que eu penso sobre vocês. E ele começa dizendo, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz. Deus tem pensamentos de paz. Ele teve pensamentos de paz ao povo de Israel, ao Reino do Norte, ao Reino do Sul. E a nós que somos os seus sacerdotes reais. Nós que somos povo de Deus. Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. O que são pensamentos de paz? Essa palavra paz, em hebraico, shalom, é uma palavra muito complexa. E tem em si uma gama de significados. Por isso que o judeu, sempre o cumprimento dele é shalom, é paz. Porque nessa palavra tem bons desejos, nosso a respeito da outra pessoa, para outra pessoa. E assim são os pensamentos de Deus para conosco, são pensamentos de shalom. Shalom significa ser completo. Os pensamentos de Deus a nosso respeito tem completude. Tem uma gama de bons desejos a nosso respeito. Significa saúde. Quando Deus diz que tem pensamentos que tem pensamentos de shalom, é porque ele deseja a nossa plenitude, a nossa saúde, seja no corpo, na alma, no espírito. Deus quer a nossa completude nele. Deus quer o nosso bem-estar. Nesta palavra contém um sentimento de desejar para o outro um bom estado. Que Deus deseja que nós possamos ter bem-estar, estarmos plenos, felizes e paz. Shalom significa paz, prosperidade. Os pensamentos de Deus são bons pensamentos a nosso respeito. Você pode dizer, ah, mas é lógico, Deus é bom, a essência de Deus é amor, Ele só pode desejar boas coisas ao seu povo. Mas eu vou dizer para você uma coisa, no nosso dia a dia, não é fácil nós entendermos, compreendermos, crermos e sentirmos que Deus tem bons sentimentos a nosso respeito. Porque Satanás, que é o inimigo de Deus, e portanto o nosso inimigo, ele tem uma obra muito complexa de lançar dados inflamados, de pensamentos errôneos, de pensamentos errados, de falácias, de mentiras na nossa mente com relação ao que Deus pensa a nosso respeito. Por que que você acha que nós temos tanto sentimento de culpa? Quando nós erramos, quando nós não atingimos o alvo, quando nós não fazemos aquilo que devemos fazer, porque nós travamos essa luta constante, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso faço. E às vezes a gente cai em transgressão, e você pensa, o que é que Deus pensa a meu respeito? Você logo acha, você sente que Deus está lá te acusando. Nós transferimos para Deus a obra, muitas vezes, de Satanás na nossa vida, porque Satanás é quem é o acusador das nossas almas. Ele que está diante do Pai, nos acusando, declarando o nosso pecado, e na nossa mente nos colocando o sentimento de fracasso, de pequenez, de inferioridade, é Ele quem nos acusa. E muitas vezes nós achamos que Deus fica de mal de nós, mas Deus, mesmo nos momentos onde estamos na lama, no pecado mais profundo, Deus tem pensamentos de paz constantemente a nosso respeito. Deus é misericordioso, e misericórdia significa que Deus entende a miséria do nosso coração, Ele entende do que somos feitos, Ele entende da luta que temos, Ele entende da fragilidade da nossa carne, e Ele tem misericórdia. E é por isso que Deus renova as suas misericórdias diariamente a nosso respeito, porque os seus pensamentos são pensamentos de paz. E Deus está dizendo, eu é que sei, você muitas vezes não sabe, mas eu quero que você saiba que os pensamentos que eu tenho a seu respeito, são pensamentos de paz. Primeiro lugar, eu quero que você saiba que Deus quer a sua prosperidade. Quando Deus diz que Ele tem pensamentos de paz, significa que Ele quer que você prospere em todos os projetos da sua vida. E prosperidade significa levar a bom termo. Deus quer nos levar a bom termo todas as ações da nossa vida. Houve um momento que o patriarca, o Abraão, quando teve o seu filho Isaac, era hora de casar o seu filho. Isaac já estava com 40 anos, e ele precisava de uma esposa. E não podia ser qualquer mulher, não. Não podia ser uma mulher que não conhecesse o Deus com quem eles estavam fazendo uma aliança, tanto o Abraão, como ele, como o povo hebreu. Precisava ser uma mulher bem educada, com bons princípios. Isso era muito importante, porque ela daria continuidade, ela estabeleceria os princípios daquela família, junto com Isaac. Então Isaac pede para que o seu servo vá até a sua família, a família de Sara, e arranje lá na sua família uma esposa. E aí o servo fica muito preocupado, e ele diz assim, Como que eu vou saber que mulher é essa que o Senhor tem para Isaac? E Abraão libera uma palavra de bênção na vida desse servo, e ele diz assim, em Gênesis 24, 40. Ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando, ele quem? Abraão disse para o servo, o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai, tomes esposa para o meu filho. Em outras palavras, o Senhor em cuja presença eu ando, aquele Deus que fez comigo uma aliança, que está me abençoando ao longo do caminho, ele enviará o seu anjo. E aqui não é qualquer anjo, é um anjo com letra maiúscula, é a presença de Deus através do seu filho Jesus, uma cristofania, a manifestação de Deus, trazendo a bênção, a direção. E ele levará a bom termo, ele fará prosperar. A palavra aqui no original é tsaliar, que significa prosperidade, prosperar. Então a raiz da palavra prosperar, pode conter em si riquezas, porque à medida que talvez você prospere em projetos, não é? De trabalho financeiro, você pode adquirir riqueza. Mas o conceito da palavra prosperar, significa levar a bom termo, ter êxito nos projetos, nas obras, na vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então Deus quer que você prospere. Deus quer levar você a bom termo, todos os seus projetos. Para o homem e a mulher de Deus, não existe fracassos. Nós temos que prosperar, porque nós temos o seu anjo que vai à nossa frente. E foi o que aconteceu, aquele servo pediu uma prova para Deus, ele chegou, diante da moradia da família de Abraão, e ali no poço ele orou para que a moça que atendesse ele, que ajudasse a cuidar da caravana, a cuidar dos animais, que desse água fosse aquela escolhida de Deus para Isaac. E sai lá, não é, Rebeca, que era irmão de Labão, depois a gente conhece toda uma história lá com Labão. Sai lá Rebeca, e muito gentil, oferece para ajudar, e dá água para o servo de Abraão, dá água para a sua comitiva, e Deus ali mostra quem era a esposa que ele tinha determinado, separado para Isaac. E a gente sabe que na história, Rebeca foi uma grande bênção, foi uma das matriarcas, não é, do povo hebreu. E Deus levou a bom termo aquela tarefa, e Deus quer nos levar a bom termo todos os projetos que ele coloca na nossa vida. Deus quer que sejamos bem sucedidos, os pensamentos que Deus tem a nosso respeito de paz, passa pelo desejo de sucesso nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, mas não é vencedor comum, porque o homem, sem Deus, ele pode ter vitórias, mas nós não, nós temos um nível de vitória que vai além do natural. Ele traz, as nossas vitórias, traz espanto às pessoas que nos rodeiam, porque tem um sobrenatural, tem um favor diferenciado. Você pode ter muitos dons, você pode ter muita criatividade, mas às vezes a mesma pessoa, com os mesmos dons, não vai ser tão bem sucedido quanto você, porque você tem um favor especial sobre a sua vida. você tem os pensamentos de paz da parte de Deus a seu respeito. Salmo 1, 3 diz assim, que o homem que busca a lei de Deus, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? O segredo do sucesso é ser como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, porque ela é alimentada daquela água. E nós temos que estar na presença de Deus, com o entendimento que Deus tem bons pensamentos a nós a respeito. A gente tem que entender a sua vontade através da sua palavra, e nela, trilhar o nosso caminho para que sejamos bem sucedidos em todas as coisas. A palavra, aqui, ser bem sucedido, é a mesma usada lá para o servo de Abraão, te saliar. É prosperidade, é bom êxito, é sucesso. Essa palavra significa apressar, te saliar. A prosperidade do Senhor nas nossas vidas nos faz apressar. Nós andamos num passo que não é num passo humano, mas é num passo sobrenatural, onde Deus aplana os nossos caminhos, e corremos segundo a sua vontade para o seu propósito nas nossas vidas. Amém? Deus também nos faz avançar. Te saliar significa avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso. Quando você vai lá para o Novo Testamento, você entende que esse sentimento de Deus, de paz a respeito do seu povo, está presente também na nova era, na era da graça. Quando Jesus conta sobre as suas parábolas, Ele sempre diz sobre o resultado daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos, tem que fazer multiplicar. Nunca é diminuído. Nunca é roubado, mas é sempre para cima. Porque Deus, o nosso Criador, o Deus Pai, é um ser empreendedor. E Ele colocou essa característica em nós, que somos seres humanos, o empreendedorismo. Quando a gente estuda o empreendedorismo, a gente estuda que o ser humano, ele tem necessidades ilimitadas. E às vezes você pensa, puxa vida, então ele é insatisfeito. Isso não é bom. Não é verdade. As necessidades ilimitadas que todo ser humano tem, isso vem de Deus, que coloca em nós um sentimento de progredir, de acelerar, de caminhar, de apressar, de correr, de conquistar, de estabelecer. E isso é de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos ter aquela prostração e desânimo que é característica de uma pessoa que está sendo oprimida pelo diabo. Porque nós estamos aqui com um propósito. Estabelecemos o reino de Deus na terra. Amém? A gente vê o grande apóstolo do Senhor no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele avançava para o alvo. Com o olho no quê? Na recompensa que ele teria. E nada foi capaz de pará-lo. Nada. Ele progrediu. Ele teve revelação dos céus. Ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Ele escreveu a maioria do Novo Testamento. Ele fundou igrejas. Ele enfrentou naufrágio. Ele enfrentou frio. Ele enfrentou apedrejamento. Mas ele foi em frente. Ninguém o fez parar. E hoje nós estamos aqui estudando a vida deste grande homem. Sabendo que ele foi bem sucedido no chamado que Deus colocou na vida dele. Amém? Pode aplaudir. Eu sempre orei a Deus nesse sentido, na minha vida com Lamartine. Eu acho que tem fases na vida da gente, que é como diz aqui, né? A parábola, a palavra no Salmo I. Dá o seu fruto na estação própria. Muitas vezes nós estamos sendo preparados para dar o fruto. E o fruto vem na estação própria. Então tem um tempo para que a gente dê o fruto. Mas eu sempre fui muito impaciente. Lamartine fala sobre isso. Mas essa impaciência que Deus coloca no meu coração, eu creio que é um chamado que Deus me dá. Porque quem intercede é impaciente. Quem intercede não vive no presente, vive no futuro. Não é, Silclei? A gente vive no futuro, porque a gente ora e você vê o resultado. Você já vê o fruto, você já vê a colheita que está pela frente. Então eu sou impaciente. No bom sentido, né? Porque paciência é uma obra do Espírito Santo, você não pode ser impaciente. Mas o intercessor, ele olha, ele vive o futuro, como se fosse hoje. E tudo isso para dizer para você é o seguinte. Que Deus tem pensamento de paz ao seu respeito. Rechaça a culpa. Rechaça a condenação. Isso não vem de Deus. Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. Em terceira João 1, 2. A palavra de Deus diz assim. Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a sua alma. Aqui eu acho que tem o sentimento de Deus sobre a nossa vida. Acima de tudo, Deus age. Ele não faz só votos, não. Ele age a nosso favor. Para que tenhamos prosperidade e saúde, assim como é próspera a nossa alma. A nossa alma é próspera. Se buscamos a Deus, estamos sempre em crescimento. A luz, a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até tornar o dia perfeito. Então mesmo na nossa vida espiritual não há estagnação. Há progresso. A nossa luz vai brilhando mais e mais até se tornar o dia perfeito. Mesmo que caiamos, às vezes no caminho, tropecemos. Caiamos em pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que Jesus fez com os discípulos. Ele lavou os pés para dizer assim, na caminhada vocês vão sujar os pés. Aí Pedro, né, cheio de volúpia, né, ele era sempre pronto a responder. Falou, Senhor, Jesus, então me lava o corpo inteiro. Já que é para ser lavado pelo Senhor, eu quero ser lavado o corpo inteiro. Jesus falou, não, vocês já foram lavados. Você já é lavado, se você crê em Jesus. Mas Jesus vai lavando os seus pés para que a sua caminhada seja firme e seja próspera no Senhor. Amém? Deus quer nos alegrar. Deus quer a nossa alegria plena. João 16, 24 diz assim. Eu amo esse trecho, né, de João que está lá do capítulo 14 a 20. As últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. Ali é cheio de ensinamento, de desafios de Jesus para os seus discípulos. Porque ele estava preparando-os, né, para a sua partida. Eles ficariam sós. E ele estava dizendo, até agora vocês não pediram nada. Mas daqui para frente eu não vou estar com vocês. Mas vocês vão pedir em meu nome. E eu vou atender vocês. Porque eu quero que a sua alegria seja completa. E nós temos que entender isso. Porque o diabo fez uma construção mental errônea na nossa vida. Que a gente se sente muitas vezes devedor para Deus e a gente acha que não merece as coisas. Mas mesmo que não mereçamos, Deus ele nos abençoa não é pelo nosso merecimento. Mas é pelo seu amor por nós e pelo amor que ele tem no nome dele. Porque nós vamos em seu nome. Quando nós somos abençoados e prósperos, é o seu nome que é glorificado através das nossas vidas. Então Deus, Jesus quer a nossa alegria completa. Então tudo que você deseja, você tem que pedir. Não porque você mereça, mas porque Deus disse a seu respeito que ele tem pensamento de paz. E ele quer te abençoar, ele quer que a sua alegria seja completa. Se você deseja algo, peça a Deus, seja pidão, seja pidona. Eu sou pidona, eu falo para Deus, sempre fui. Eu que conheço um Deus que é dono do ouro e da prata, que tem todas as coisas a seu dispor. Eu fico pensando, Jesus disse, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celeste. Eu fico pensando, Deus criou tudo isso para dar para o ímpio? Não. Deus criou tudo isso para dar para o justo, para dar para mim e para você. Portanto, tudo que você desejar no seu coração, não deixe o diabo te apequenar achando que você não merece. Mas peça a Deus, porque Deus tem a alegria em te conceder as bênçãos. Amém? Nós, muitas vezes, passamos por uma guerra. Porque são duas posições antagônicas, uma o desejo de enriquecer e o outro o desejo de fazer a vontade de Deus. E a gente acha que essas coisas se opõem entre si. A palavra de Deus diz que o nosso coração tem que estar em Deus, não nas riquezas. Porque se nós desejamos coisas materiais e não cumprir a vontade de Deus, você está sendo amarrado e seduzido por mamon. Mas se você tem o seu coração voltado para Deus, se você ama a Deus, se você quer servi-lo, se você quer estabelecer o seu reino na terra, você, segundo o propósito de Deus, pode vir a ter riquezas. Que não procederá de mamon, mas de Deus. E vai ser bênção na sua vida e vai cumprir um propósito. Porque eu penso, eu oro por essa igreja, eu oro para que esse ministério prospere. Mas a prosperidade passa pela ação do Espírito Santo em todas as áreas. Se Deus quer prosperar o ministério, prosperará a sua vida, a sua casa, a sua família. Porque você faz parte deste corpo. Amém? Então, quando eu oro pela prosperidade desse ministério, eu estou orando pela sua prosperidade. E quando você receber a prosperidade que vem dos céus, entenda que você tem que honrar o Senhor com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda. Aí não vai faltar nada. Você só vai progredir. Porque tem gente que Deus começa a abençoar, começa a dar coisas, e aí fica avarento. Aquele que dava dízimo de 10, tem que passar a dar dízimo de 100. Aí pensa, ah não, isso é demais. Não dá. Aí vem o devorador. E o progresso que deveria ser constante é interrompido por causa da avareza. Porque a palavra avareza significa amor ao dinheiro. Então, meu querido, entenda isso. Deus quer te alegrar. E os pensamentos que Deus tem a seu respeito são pensamentos de paz. Deus quer te tornar pleno. João 1,16 diz assim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Somos plenos na benção, na plenitude que Deus dá. Através da sua presença, da presença do seu Espírito em nós. Se manifestando na nossa vida de graça em graça. É graça sobre graça. É a manifestação do favor de Deus sobre as nossas vidas. A cada dia, a cada instante, a cada estação da nossa história. Eu estou chegando numa fase de muita reflexão na minha vida. Porque eu fiz 60 anos. Já tirei minha carteira de idosa. Estou toda feliz. Aonde eu vou, eu levo minha carteira de idosa. Eu falo, oh que benção que eu cheguei aos 60 anos. Eu vou aproveitar dos meus privilégios. Tenho o melhor estacionamento. Passa na frente de todo mundo. Mas isso me levou a muita reflexão. Porque eu comecei a pensar, daqui dois anos eu vou me aposentar. Deixa eu finalizar já. E aí, todo lugar que eu vou, o Espírito Santo fala pra mim, nada de aposentar. Até que eu marquei uma consulta com o médico. Eu falei, doutora, eu estou assim, estou um pouco cansada. Olha, mas eu estou programando, daqui dois anos eu vou parar, vou me aposentar. Aí ele me deu uma bronca. Ele falou assim, todas as pessoas que se aposentam e param, ficam cheias de enfermidade, de dores. Pode até viver mais, porque fica ali vegetando, vivendo as suas dores. Mas, deixam de ter vida. Ele falou, você vai ter que se adaptar ao ritmo a sua idade, mas nunca se aposente. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, porque eu tenho que acompanhar o pique do meu marido. Gente, vocês não sabem o pique que o Lamartine tem. A hora que eu estou pensando que a gente está programando as nossas férias, a nossa aposentadoria, ele vem com o projeto da Yacht Church. Ele não, né? O Espírito Santo. Quer dizer, Deus faz essas coisas na vida da gente. Mas, para finalizar, eu quero dizer que Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Deus não tem pensamento de mal a nosso respeito. E ele quis deixar isso muito claro, porque na vida do povo de Israel, ele teve que levar cativo. E eles foram espalhados para as nações. E só voltarão no milênio. Na vida do reino do sul, de Judá, ele teve que levar 70 anos cativos, para produzir neles temor. E eles nunca mais fizeram estátuas para adorar. Hoje o povo judeu não faz nem busto de pessoas. De tanto medo que eles têm de desagradar a Deus, por causa da idolatria que fizeram e da disciplina que levaram. É lógico que eles não têm revelação completa ainda sobre Jesus, mas um dia terão. Quando Jesus voltar, ele vai descer no monte das oliveiras e vai mostrar as mãos e eles vão reconhecer o Messias. Então o trabalho está sendo feito com aquele povo. Mas nós que somos o povo de Deus, a sua igreja, nós temos que entender que Deus não tem pensamentos de mal a nosso respeito. Deus nos ama. Quando a gente vê lá em 1 Coríntios 13 sobre o amor de Deus. O amor de Deus é paciente, é benigno. A gente pensa, esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos pelo outro. É verdade, mas você já pensou que esse é o amor que Deus tem por você? O amor de Deus por nós é paciente, é benigno. Não age em ciúmes, não se ufana, não se ensobebece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Deus nos amou e deu o seu melhor. E com Cristo que é o seu melhor, ele nos dá todas as coisas. Deus não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus tudo espera, tudo suporta, porque Ele nos ama. Ele vai trabalhando, Ele vai nos cercando, nós somos conduzidos, não é? E somos ganhos com laços de amor de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente quer juízo na cabeça do povo, não é? João, um dia passando por Samaria, eles não quiseram receber Jesus e ele falou assim, Senhor, o Senhor quer que eu ore para descer o raio do céu e queimar esse povo aqui? Jesus falou, você não sabe que espírito você serve? Esse é o espírito que nós servimos, que é o espírito de amor. E Deus ama você, Deus ama mim. Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Diga assim, Deus não tem pensamentos de mal a meu respeito. Quando você pensar mal a seu respeito, rechaça esse pensamento, porque esse pensamento de mal a seu respeito vem do inferno. Quando ele diz para você, ah, você é adúltero, ah, você é mentiroso, ah, você é corrupto. Você rechaça esse pensamento, porque você não é assim. Você pode estar caindo nesses pecados, mas isso não é o que você é. Isso é o que você tem feito, mas as suas ações erradas, as suas ações pecaminosas, você pode revertê-las, se arrependendo das suas ações erradas e voltar para Deus. E Deus que te vê como filho, e Deus que te vê como príncipe, te restitui ao lugar de origem. Amém? E nós entendemos isso na parábola do filho pródigo, o filho dissoluto que foi e queimou toda a herança que tinha ganho do pai. Quando ele voltou, o pai o recebeu, o pai correu até ele, o pai o beijou e o pai fez uma festa, porque ele declarou, você estava perdido, mas agora você voltou. Esse é o amor de Deus a nosso respeito, é um amor não de mal, mas é um amor de paz e de bons desejos. Deus quer realizar nossos sonhos, Deus quer fazer você feliz. Sonhe os sonhos de Deus, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deixe o Espírito Santo colocar nessa estação da sua vida, sonhos, desejos de conquista, de avanço, de progresso. E se você estiver em Deus, se dependendo de Deus e buscando de Deus a sua suficiência, você há de prosperar, você há de avançar, você há de florescer. Porque essa é a palavra profética de Deus para esse tempo, nós iremos florescer nesta terra, nós implantaremos o reino de Deus na nação brasileira. Nós seremos luz nessa terra, amém? Você está disposto? Então muda a sua mente, mude a sua mente. O que Deus quer dizer para nós hoje nessa manhã? Eu vou finalizar essa palavra, Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Salmo 3,8 diz assim, do Senhor é a salvação. Repita comigo, do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo, a tua bênção. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Sobre você, a bênção do Senhor. Portanto, se tu uma bênção. Nós somos filhos de Abraão. Nós temos a bênção de Abraão, de Isaac, de Jacó. Amém? Fecha os seus olhos. Eu queria, depois, cantar uma música que fala sobre bênção, prosperidade. Você sabe aquela música que fala? E a bênção do Senhor? Neração. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Porque a bênção do Senhor vem sobre o povo do Senhor, nas nossas gerações. Eu quando vejo os meus netos tão abençoados. Eu penso no meu bisavô, que entregou a vida pra Jesus. Meu avô, a minha avó, a minha mãe. Eu sou de gerações de bênção já. Amém? Fecha os seus olhos agora. Nós vamos nos posicionar em Deus nesta manhã. Se você ainda não entregou a sua vida pra Jesus, entregue a sua vida hoje pra Jesus. Abra o seu coração. Diga, Senhor Deus, eu reconheço que o Senhor é Deus, que comanda todas as coisas. Eu reconheço que o Senhor me ama. Que o Senhor enviou a Jesus, que morreu na cruz por mim. Por isso, agora eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Ore comigo agora. Diga assim, Senhor Deus, eu entrego a minha vida por completo. Seu meu Senhor, o meu Deus. Perdoa os meus pecados. Livra-me de todo o mal. Quebra as cadeias com o mal. Todos os laços com o maligno. Espírito Santo de Deus, venha habitar no meu coração. Venha fazer na minha vida a tua morada. Transforma a minha vida. Transforma a minha mente. Eu quero caminhar contigo, Senhor. Eu quero cumprir a tua vontade. E eu me entrego agora. Eu me rendo para o Senhor. Em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de saber se alguém de vocês aqui tenha feito essa oração de entrega pela primeira vez. Entregando a sua vida para Jesus. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, levante a sua mão. Eu não estou vendo ninguém. Aqui tem o pessoal aqui. Tem uma pessoa aqui. Tem alguém mais que tenha feito essa oração de entrega pela primeira vez. Levante a mão. Porque tem o pessoal da consolidação que vai chegar até você e vai orar por você. Tem mais alguém? Fique com a mão levantada. Você que está online. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez. Acione o QR Code e responda as perguntas para que nós conheçamos vocês. Amém? Então eu gostaria que você ficasse em pé agora. E que você declarasse ao Senhor agora. Que a partir deste momento. Você mudou os seus pensamentos. Você entendeu os pensamentos que Deus tem a seu respeito. E você não vai ficar mais à mercê das mentiras do diabo. Você é príncipe. Você é filho do rei. Você é princesa. Você tem o reino dos céus nas suas mãos. O que nós concordarmos na terra será concordado no céu. Há poder e autoridade nas nossas vidas. Por isso se posicione agora. Entenda quem você é. Assuma a sua identidade em Deus. Amém? E eu quero que você repita esse versículo. Para que você saia com ele na sua mente. Deus está dizendo a você. Eu é que sei. Os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor. Pensamentos de paz. E não de mal. Para vos dar o fim. Que desejais. Sonhe o sonho de Deus na sua vida. Pense nas suas próximas conquistas. Diga 2022 vai ser o ano da minha conquista. Eu vou florescer. Porque essa é a palavra de Deus. As suas raízes serão como o do cedro do Líbano. As suas ramagens como o da oliveira. E o seu aroma como o do cedro do Líbano. É isso que Deus vai fazer na nossa vida nesse ano. Você assume isso? Você vai velar para que isso aconteça? Amém. Glória a Deus. Eu vou orar por você. Depois nós vamos cantar. E através desse cântico nós vamos profetizar a benção do Senhor. Senhor Deus. Nós te invocamos agora. E agradecemos porque o Senhor é o Deus que tem bons pensamentos a nosso respeito. Nós recebemos a palavra e tomamos posse dela. E declaramos Senhor Deus que somos Teus. Somos Sua família. Somos o Teu povo. E sobre as nossas vidas está a benção do Senhor. Amém. 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 Obrigado.